Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra todos vocês onde e como assistir Jansomena e todos os episódios que temos disponíveis até agora gratuitamente. É isso mesmo, eu peço pra vocês desde já ficar até o final do vídeo, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia massa. É sério galera, não cedo o vídeo sem se inscrever. A minha meta pra esse mês de outubro é bater 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês aí podem estar me ajudando a bater essa meta. E já passamos mais de 500 vídeos aqui no canal e agradeço a todos vocês. Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar. Bom galera, o que sabemos até agora é quando eu estou gravando esse vídeo, já temos dois episódios aí de Jansomena já disponível para todos nós, todos nós. E eu vou falar tantos sites e também aí aplicativos gratuitos para vocês assistirem Jansomena, a primeira temporada. Então vamos lá, se você pega aí um papel e uma caneta, eu vou estar falando pra vocês primeiramente os sites gratuitos. Os sites gratuitos é o Better Anime, Lovers Animes, Animes.site e o Sub Animes. Bucky e agora os aplicativos. Bom galera, vamos lá com os aplicativos. Mas no caso galera, já aviso a vocês que eu só testei em Android, todos esses aplicativos. No caso, se você tem aí iOS e é inscrito no canal, comenta aqui quais aplicativos gratuitos que vocês utilizam para assistir Jansomena. Vamos lá, os aplicativos galera, gratuito é Better Anime, Cinevídeo V6, Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, X Animes. E o último aí que eu indico a todos vocês que é o que eu mais uso agora frequentemente é o Romura Animes. Tanto isso também que eu utilizo o Romura Animes e o Romura Mangás, que também é gratuito e eu recomendo a vocês que quer um aplicativo de mangá, Romura Mangá é um ótimo aplicativo também. Beleza? Galera, eu gostei muito de Jason May, uma opinião sincera minha. O primeiro episódio ali, no caso, ele deixou algo impactante. E o Estúdio Mapa aí, com toda a sua percussão que eles têm, eles entregaram aquilo que eles prometeram no trailer. E galera, é um anime incrível, incrível, incrível mesmo. Poucos animes assim, deixam o primeiro episódio da forma que foi. E no caso, a gente já se apegou muito ao protagonista, né? No caso de toda a sua história, toda a sua percussão aí que ele teve desde o início aí desse primeiro episódio. Agora já temos aí o segundo episódio. Eu ainda não assisti, mas já vou assistir aí depois desse vídeo o segundo episódio de Jason May. E obviamente também o protagonista, Denji, é um cara que eu gostei bastante e me identifico também com ele. Acredito aí, por mais que dizem ser um anime modinha, pelo fato de estar aí Jason May, Boku no Hero e também Bleach. E o pessoal gostar mais de Jason May, o pessoal falar que é anime modinha do momento. Mas não é, galera. O anime, ele entrega bastante coisa. Assim como o Bleach, assim como o Boku no Hero. É um anime que ele entregou e entregou e está entregando aí nos seus primeiros episódios já que estamos assistindo. Então é isso, galera. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.